Por vezes prendo-me, amarro-me, amordaço-me, destruo-me, como-me, até as vísceras são devoradas, uma morte em plena vida. Deito fora a minha carne, abraço os meus sentimentos, celo-os e faço-os crescer, fermentação alada de encantos fúnebres, Boca de mercúrio, rasgos de solidão, dentes que dóem sem os ter, Soprou a vela com o vento de luar, solto a imensidão da noite sobre o meu peito, Até o tempo passar por mim, pois o passado nada será, se não for lembrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL